E aí, seus tem a vida de um corredor que é saudável fumando salada, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaca, aí vai começar um react boladão do álbum, do trabalho aí, EVDC Essa é a vida de um corredor do Rio The Runner, certo? E nós estamos aqui na roxinha, então rapaziada da roxinha, manda aquele salve na galera do YouTube lá E fala pra eles comparecerem aqui, assim que possível, e assim que tiver live também Me acompanha lá no Instagram, que eu aviso por lá quando a gente vai fazer livezinha E lives especiais aí, como essa daqui, estão acontecendo agora E se você tá vendo no YouTube aí também, o movimento é esse Certo rapaziada, dando um salve aí, um grande salve mesmo rapaziada Vamos ver aí como é que tá esse trampo Rio The Runner, um moleque muito diferente, assim que chegou ultimamente Com umas linhas aí, uma identidade muito da hora E aí, as que ele lançou foram umas das melhores músicas de 2023 Aí até agora, Damn, e Business também tá muito braba E aí vamos reagir a esse trampo dele aqui Que tem uma parada diferente, ó Tipo assim, a música 10 é a primeira que tá aqui na lista E a última lá é a música 1, tá ligado? Então a gente vai ouvir desse jeito aqui, mano Do jeito que tá aqui online Vou passar a prototela aqui pra vocês aqui, ó Se liga aí, jovem, a frente do tempo, certo? Enquanto isso, tá acontecendo aí, deixa o like aí rapidão Daquele jeitão, fortalece nós E o movimento é esse Ó, aqui no React eu desliguei o alerta do sub, mano Demorou? Aqui no React Tá bom? Depois eu dou um salve aí E é isso, mano Tamo junto Vamos ver aí como é que é que vai tá Saindo diretamente ali pela Salve Crazy Salve Crazy Hack Daquele jeitão Pagulho doido, certo meu irmão? Eles deixaram o salve lá no vídeo lá também Então eu vou deixar esse salve aqui Firmeza, então cola na roxinha, filho Vem na minha Jogue na minha, papai Daquele jeito Vamos pra cima aí Então já deixando alto aí Porque já está alto para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert Então a primeira faixa vai ser a 10 Rio, The Hunter, Twerk Participação, Derrick Daquele jeito Zaza, 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 batendo igual box Minha puta tá chique de crocos Eu levo tudo que tem no estoque Eu levo tudo se eu passar no shopping Ela me quer só porque eu tô de Kenny Essa branquinha, eu cheguei aquele Jenny Ele é Tom Bragg, ainda tem estilista Porém, porém, se eu não conta De fato, cê pisa no force e vai ser fofopop Eu tô no beco, não posso moscou Vai ser diferente quando não é cobrar Eu tenho vadias dançando no twerk A minha novinha dançando o twerk A minha novinha parece alumena Eu tenho vadias na onda do doce Carbura esse ice, tô leve igual pena Baixando a vinha lá de diadema Eu tô de barma de toque, eu me juro Ela só vim pra fumar do que eu fumo Fútil, cara me chama de fútil Só porque eu pago tudo Só porque eu pago tudo Minha bitch é puta de luxo Fuma planta no Mayback Black Leiba, tropa, bebe Black Leiba, tropa, bebe Porque a tropa tá com sede Nego nunca tô na bad Mano os lucro não nunca pede Meu mano de Juliette O meu bonde só tem sete Zaza, Zaza, batendo igual box Minha puta, minha puta tá chica de croco Eu levo tudo que tem no estoque Eu levo tudo que eu peço no shopping Ela me quer só porque eu tô de Kenny Essa branquinha, achei aqui aquele jane Ele é tão brega e ainda tem estilista Por isso não coloca a gang Se pisar no force vai ser fofo-pux Eu tô no beco, eu não posso buscar Vai ser diferente quando não é cobrado Eu tenho vadias dançando no twerk Eu tenho vadias na onda do twerk Se mexer com o mano, se sentir o bar Se mexer com o mano, vai ser soltero Se mexer com o bonde Olha aí Olha aí Olha aí Ela só me quer porque meu som não flopa Ela só me cansa porque eu doi Ela tá querendo um pouco da fama Um pouco da mídia Quer fazer um stories Se tá comigo, mostra pras amigas Se tá comigo, ela quer tomar mole Esse poço tá empanagem Só quero mais money, mais money Ela tá falando que me ama Ela só quer a senha do meu visa Meus nego, atira na visa Essa parte parece a maísa Ela quer dormir com a minha camisa Eu ligo o plug, seu caso precise Zaza batendo com o box Minha puta, minha puta tá chica de croco Eu levo tudo que tem no stock Eu levo tudo, seu passa no shop Ela me quer só porque eu tô de Kenny Essa branquinha, chequei que ele tinha Ele é tom brag, ainda tem estilinho Por isso, por isso não coloca De fato, cê pisa no force e vai ser fufufu Se eu tô no bico, eu não posso muscar Vai ser diferente quando não é cobrar Eu tenho vadias dançando no twerk Ai, que beat, hein, mano Olha essa flauta aí, ó Que isso, mano Ai, quem tá fazendo a onda É o corredor e você sabe Caralho, muito chave Ele faz várias comparações também Essa mina parece a maísa Pathy, pôs bagulho assim, mano A voz dele é Tem umas repetição de sílabas No começo da frase, tá ligado, mano Repetindo a palavra ali Isso funciona tipo uma de líbia Assim, ó Eu acho muito louco Esse lance Tem essa característica no Rio E tem essa característica também no Derrick Ele já é bem acostumado a fazer isso aí Muito sinistro, mano E esse beat Tam, tam, tam Mano, parece que é um beat mó simples, mano É uma bateria muito bem montada É um bagulho muito chave Flautazinha Sacanagem, mano Puta que pariu, muito foda, mano Ave Maria Que onda, mano Vamos ver aí agora A faixa número 9 Rio de Janeiro Não quero mais CNBS Que não quero mais conversa Participação CJ Certo, meu irmão? Vamos ver como é que vai estar CJ aí também Vem ganhando um destaque Mano, um absurdo Moleque Que tá, tipo, sendo reconhecido Assim, da forma mesmo Que ele merece Porque ele tem uma voz Zona bem diferenciada mesmo Vamos ver aí agora História Ah, não quero mais conversa Eu, não quero mais conversa Eu, não quero mais conversa Eu, cansei desse papo Dessa bitch Casa de buchiche Nada mais Minha pala Ela pede Que maltrato Ela pede Que dá Ouro na minha novinha Subi na minha novinha Eu deixo ela montada Ela toma E me dei bala Ela tomou Ela toma Deixa o ela Queima, toma Ela não quer com carinho Pede joia Vem carinho Shadow Oi, viu, brã Tudo da branca Tudo da branca Tudo da branca Oi, viu, brã Tudo da branca Tudo, tudo que é caro Tudo, tudo, tudo Tá ligado? Aí disso eu tô falando Com esse flash Fumo quando eu tô no tédio Fumo quando eu tô na verde Quando eu tô no tédio Ela toma Deixa o ela Queima, toma Puta só quer fumar bom Deixa o ela Ler, dona Eu deixo ela Ler, dona Eu já fumei Tô, lá, não Eu já fumei Fiz mais um salário Esse mês Mais um salário Em janeiro A novinha Quer salseiro A novinha Quer me suga Ela liga o sim Não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Esse flow flipado Aqui Não quero mais conversa Não quero mais conversa Tá ligado? Escuta aqui A novinha Quer me suga Ela liga o sim Não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Eu não sei desse pau Flowzão um flow sinistro mano vamos ver o cj em que ele vai fazer eu não quero mais conversa eu não quero mais conversa eu não quero mais conversa eu só quero mais conversa eu não quero mais conversa eu não quero mais conversa eu não quero mais conversa e aí bem sola da espanha caralho mano que que o cj fez mano na voz calma aí calma aí que eu vou ter que voltar aqui mano olha essa subida da nota aqui ó da voz aqui do cj se liga olha isso mano esses pauses que que é isso mano vai me deixar em coma só com essa acertadora que o cj pode do alfaville votar o bolsonar duas bombadas ela pede que eu para três que porra é essa aqui cj haha ela é do alfaville votar o bolsonar que porra é essa caralho Dois bombaram, ela pede que eu paro Também flowzada, flipada, tá ligado, mano E ele usou o Bolsonaro aí Tipo, pra falar dos boy E pra rimar com o paro, obviamente, né, mano Acho que foi um bagulho duro, né Essa é a ideia Que isso, cara Pô, o CJ é muito louco Fala uns bagulho da hora E a forma como ele entrega Que é com a voz dele, o timbre dele Totalmente arambi Cantor, né, mano Além de rimador ali, tá ligado, mano É isso aí, os boy tudo voltou lá Mas, mano, que se foda Nunca mais esse verme vai voltar Esse lixo Deus me livre Sai daí Não vou nem falar desse cara aí, certo Vamos manter o barranche Ela fica chapada Tinha com a tropa até ela se amar Não quero conversa Eu só quero esse papo Não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Eu não quero mais conversa Eu cansei desse papo Dessa peixe De bochichos Nada mais me apala Ela pede Que maltrato Olha o delay, mano E olha o piano, hein Toma A vibe foi fornecida Que isso, hein, mano Não quero mais conversa Uma vibe mais amor ali, né, mano Um bagulho mais love song Mas no formato trap também Que eu não tinha visto ainda O som do Rio The Runner Não sabia se ele rimava nesse tipo de tema Vi, fizeram a vibe Essa é a visão Certo, meu irmão Já foi já o Morceguinho O Morceguinho é o Beixola da Espanha Beixola da Espanha Já foi já com Aqui tá o álbum ao contrário Vou falar mais uma vez aqui, ó A primeira música foi a 10 A outra foi a 9 Agora é a 8 Que é março Certo? Vamos ver aí como é que vai estar agora Deixando um alto aí Para a sincronia primordial Corredor mesmo Corredor mesmo Vamos lá Vamos lá Quilo back Com o cadastro Eu vou estourar em massa No meu pé Tá mocado No meu pé Tô de raider Eu tenho um plano pra mudar de vida Eu aplico Eu aplico A mais um ano É certeza que eu tô rico Daqui dois meses Cai o dinheiro da última faixa Eu vou gastar com a novinha Eu vou gastar só com racha Eu não fecho com a inveja O meu rio Voltei demais Daqui dois meses O meu nome tá na mídia O meu nome tá na mídia O Rio é muito mídia É que a nossa cara vende O corredor no feed Salve crazy no seu feed Eu sou top kid Eu sou a melhor criança Eu não escrevo Eu só rio MT queimando quinto Salve crazy só bonito Cinco preto e um baiano Que é um fit faz o pico Eu ando com alguns Raul No papo Caralho que isso A novinha muito safada Mandando tudo dicas Minha mãe que me perdoe Eu tô lavando dinheiro A novinha só quer eu Nunca é você Me desculpa Toma o break com certeza Armex e a lupa Armex camisa justa Ela joga Ela joga a bonga Ela joga o popote Ela joga a bonga Por si dela é uma Eu preciso de um bote Salve crazy só astuto É o hormonal do calote Vida me desculpa Eu só penso nesse pé Pilubé com o cadastro Eu vou estourar em março No meu pé Tá mocado No meu pé Tô de raida Eu tenho um plano Pra mudar de vida Eu aplico Eu a milho a mais um ano É certeza que eu tô rico Pilubé com o cadastro Eu vou estourar em março No meu pé Eu vou estourar em março É foda, mano Eu tenho um plano Pra mudar de vida Eu aplico Eu a milho a mais um ano É certeza que eu tô rico Ó Caralho Esse slow-mo aí Ficou foda, hein Oh Caralho Pilo back com o cadastro Vou estourar em março Que isso, riozada Riozada de runnerzada, mano Caralho Esse aqui foi brabo, hein Mano Também E é um beat no naipe Acho que Detroit, hein Detroit, isso aqui, mano Mais um bagulho mais assim Tem uns mano que faz uma pegada Mais ou menos assim Que eu acho da hora OG3 Azuri Lacoste Jr. Também Os moleque lançam os bagulhos assim e tal É Detroit aí A galera tá falando aí Fumaça também, tá ligado Então é nesse naipe E o slow-mo no final ali Ficou bem sinistro, mano Tá ligado E o que eu ia comentar ali no meio ali Que eu não completei agora É que tipo assim Os caras têm a A característica de Falar um pouco mais No final das frases Principalmente, tá ligado, mano 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 Que eu tô rico O outro lá fala O OG3 Azuri Fala Mano Que eu tô rico Até minha sogra quer me dar Tá ligado Os caras falam Termina É, o puto de Paris também É verdade O Louquinhas trouxe a referência aí também Então é nesse naipe aí, mano Gostei Então mostra um pouco mais Da versatilidade aí Do Rio de Janeiro Não só os trapzão Naquele formato Mas isso aqui ele também faz Com o sistema de gravação também Gravando linha por linha Viu, mano Que eu consigo ver Ele gravar uma frase Para No próximo take Ele vem com outra Não sei se ele tem o costume De gravar muito As faixas Aliás, as rimas É Tipo, de uma vez Assim, tá ligado Eu acho que ele dá uma pausada Dá pra perceber isso Pelo som Certo, mano Essa faixa aqui Ficou muito braba, mano Março Maria, hein Hein Bravo Vamos aí pra faixa Número 7 Rio de Janeiro Só pau Participação Cassim Não posso pensar Em vai de aí Não posso mais Não posso mais confiar Número Nos caras informam Não amo Então Alguém, alguém Só pau Eu queria love Ela queria só pau Alguém, só pau Eu queria love Ela queria só pau Alguém, alguém Ela quebrou o coração do corredor Alguém, só pau Alguém, só pau Alguém, só pau Alguém, só pau Eu queria love Ela quebrou o coração do amor Eu só queria pico Sepp chega Mas novinha Se meu saldo multiplica Sempre aparece Mas se eu tô nessa mídia Porque elas são assim Eu nunca entro Porque elas são assim Ela só feed Se tá aqui Fala Que quer dizer minha baby Mas eu sei que é mentira Não posso mais confiar em ho Nos caras informam Não amo Então Alguém, alguém Só pau Eu queria love Ela queria só pau Alguém, só pau Eu queria love Ela queria só pau Alguém, alguém Ela quebrou o coração do corredor É foda, meu mano Corre Estou aliviado Como é fuga Essa parada Queria da flor pra ela Mas ela vem me dar chão Ela vem me dar chão Ela vem me dar chão Sei que ela tá mentindo quando fala que me amei Lá eu aperto esse balão que deixou logo o pop rando Ela é fã de Ricky Oys no design Não canso de santa na pica Ela sempre pede mais Felizmente pra ano Boa amor, tanto faz Mas eu sou amor romântico Choro se está não ligar mais Yeah Ah, ah, não, 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 não Deixa eu ver nesse amor Mas você só pede o pico Ah, ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Deixa eu ver se amar Mas você só pede o pico Deixa eu ver se amar Melodia braba também Eu queria love ela queria só Alguém só, pau Eu queria love, ela queria só Alguém, alguém Ela quebrou o coração do corredor Bravo, numa vibe mais plug, plugizada Certo? Da hora, tem várias vibes diferentes Esse aqui que foi mais um love song também E com um bagulho que, porra, ela queria só pau, tá ligado? Um bagulho bem, tipo, que choca, assim, bem controverso também, tá ligado? Essa é a ideia, mano Bravo, e olha aí, ó, que louco Faixa número 6, Hilder Hunter Mítico Jovem, agora, certo? Diretamente lá do Podpás, que essa é a referência Mítico Jovem E acho que tem a ver lá, hein, mano? Vamos ver como é que vai estar essa daqui, hein? Isso, Rob, é mais subido É o Sixy no Beat, meu irmão Sixy no Beat, de novo, hein? Vamos lá Meu número sobe, minha conta cresce O que eu faço, eles falam, não é suave O que eu faço, eles fazem, tudo bem, eu entendo Balão gordinho, tipo o Mítico Jovem A mão quer xigar o abelho, a mamola Eu tô estranhando as minhas correntes No meio do baile, do nada se move Ela sabe, depois era minha goma Ela quer pau, então puta só toma Ela já fica mais interessada que o bolso tá gordo, tipo Ela é golpista, tipo a Carminha Eu sei que eu não sou o melhor, mas eu fui o que tive mais empenho Minha puta nunca usa bujo Meu nego no baile tão nojo Com maconha dentro do estúdio Eu faço facinho, parece miújo Sou muito sábio, eu gosto de orgulho Me deve, meu nego, me pague Pulei a sua área com um batalhão Eu te apresento a tropa dos anos Meus nego lavando dinheiro de casa Trancado no quarto, cuspa algumas barras Mexeu com alguém, nós já pula na bala A minha novinha é muito safada Tocou na bolsa que eu recebo em dó Ele de Saruel e eu de quatro mola Eu juro, tem tudo dentro da sacola Dinheiro, design, tem bala, tem droga Maconha da boa, a noi pega de fora Mas pega de fora e pega de pacote Eu sou artilheiro, eu me sinto até o tote Eu só penso no Inésima Fala um gordo, tipo o mítico jovem Como quer xigar o abelho, a ma pola Eu tô estranhando as minhas correntes No meio do baile, do nada se move Ela sabe, depois era minha goma Ela quer pau, então puta só toma Ela já fica mais interessada Que o bolso tá gordo, tipo a vovózão Tipo a vovózão, né, cara? Eu deixo meu posto parecer espelho Ele só fica de falação Eu sei que ele não é real Tô feliz, é o pingou no Paypal Tô felizão, ela quer meu Ah, a novinha ouviu meu som Ela fica tipo Falam gordo, tipo o mítico jovem Como quer xigar o abelho, a ma pola Eu tô estranhando as minhas correntes No meio do baile, do nada se move Ela sabe, depois era minha goma Ela quer pau, então puta só toma Ela já fica mais interessada Que o bolso tá gordo, tipo a vovózão Falam gordo, tipo o mítico jovem Como quer xigar o abelho, a ma pola Eu tô estranhando as minhas correntes No meio do baile, do nada se move Ela sabe, depois era minha goma Ela quer pau, então puta só toma Ela quer ficar mais interessada Que o bolso tá gordo, tipo a vovózão Sexy no beat, mano Sexy no beat, hein Ai, toma Dá uns beats muito simples, ó Tá ligado? Tem sempre esses toquinhos assim, ó mano E a vibe Foi fornecido Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo BAM Joga no base Fumando maconha Fumando maconha que tem gorra de limão Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo barra A pretinha tá fazendo flexão Ela joga, ela joga pra tropa do Zaza Ela joga, ela joga pra um menino bom de corredor Ela joga por moleque abençoado Ela joga porque eu sou embaçado Eu assumo que meu ego fala alto Eu assumo que eu cometo uns pecados Amentei meu desempenho Consequentemente, aumentei meu saldo Esses Zaza me deixando um pouco burro Baseado, gordo, parece o Ronaldo Acho que eu sou um fenômeno Acho que eu sou o mais clássico Não posso fazer só um básico Eu assumo, só quero mais grana, eu assumo Se eu não tô no toque dessa vulva Eu macho a novinha lá dentro do Uno Fazeram mais dinheiro, mas eu sou tão novo Eu pego um barão só pra dar um mizu Eu não posso deixar o meu bolso vazio Por causa de uma vadia vazia Tô de balaclava, eles nem me viu Trancado no estúdio, aqui nós cozinha Se eu tô ostentando é que antes não tinha Todo esse dinheiro, jogo na novinha Então toma rubi, toma silicone Toma Medicaid, então toma vilone Minha carteira cheia, parece um calzone Olha esse ouro reveste no homem O meu bolso tá cheio, o ego tá cheio Por que você me chamou de vazio? Vou adiar a quieta, você tá no seu Eu não vou te dar mole, tenta vou correr Eu não posso dar mole, cê quer os amigos Manda mole porque a fiel surta comigo Eu não largo a bebê pra qualquer periquito É que eu moco essa droga, tem tudo meu cap Tô lavando meu dinheiro com o trap Salve Crazy é um Lava Jato Salve Crazy é um Lava Jato, hein? Esses caras, hein? Quero, quero cash, quero cash, pego memo Você sabe eu tô queimando essa maconha tipo lemon Eu tô meio lazy Que brisa é essa que eu não tô vendo o que eu tô vendo? Pra que em todas partes pode ser até lesbiã Essa safadinha chega em mim e cê sutiã Então moleque você não fala do meu cã Eu já tá sabendo que você é um idiota Eu gasto tanta grana, acho que eu sou um agiota Tanta droga na minha bolsa com esse cã de rachora A gente na agulha chamou de bolota O moleque a parte tá jogando vota Novia me chamou pra treta, ela tá passando No geral do instagram, cheio de famosa Queimando um kifo mais de meia hora Rachiste no ziplock Quero cash, quero cash, pego memo Todos esses caras tá me vendo, nego eu fico tipo como Queimando um beijo, parecendo um charuto Faz dinheiro, depois eu gasto tudo Lavando dinheiro, parecendo maluco É a tropa do Zaza, só o moleque as tu Tropa do Zaza É o Cixi no beat É o Cixi no beat, meu mano É o Cixi no beat, meu mano Já rolou essa daqui, certo mano? Que foi Damn, Fit, Look The Real E MT Único Bravo demais Já puxou já Mas essa daqui Qual que foi? Não, essa aqui ó Mítico Jovem Muito brabo esse trampo aqui, mano Sinistro mesmo Bagulho cabuloso Várias comparações A galera comentou aqui no chat Eu vi, mano Muitas comparações engraçadas A cada verso que passa, mano Meu bolso tá gordão tipo a vovozona Tá ligado, mano? Isso, você fazer uma comparação Você trazer um outro Uma outra referência assim, mano Aumenta o sentido da parada Tá ligado, mano? É muita loucura isso aí, mano Ficar pensando nessas Figuras de linguagem assim, mano Só loucura, mano Parabéns aí Rio The Hunter Forneceu a vibe Cê é doido, filho Vamos aí então Para a próxima faixa aqui Que é Rio The Hunter Garoa Parte 2 Shift M Balão Gordo igual Mítico Olha ali ó Balão Gordo igual Mítico Tá ligado? Lançou essa daí também Que já é uma referência ao podpá lá também Esse bagulho é da hora Tá ligado? Sinistro Mano, como que cê duvida Que Deus abençoe É o corredor Vadia eu não quero amor É que eu só penso no money O que eu falo vira moda Carbona esse beco com honey Bate louca tipo a hana Fumando muito, tô vendo até pônei Passa uma garota Vai chover dinheiro se tiver meu nome Vem Percebo em casa Ela quer fazer logo um sex movie Uh Ela quer gravar tudão Vai se batendo eu fico travadão Várias neuroses que eu tenho na mente É o peso que eu carrego de ser o mais único Na minha frente ele fica em pânico A mob dele mano só tem lerdo Menor complace eu jogo de terno Aumentando o produto interno Eles são como Lago e sal Eu me sinto baldo Pode faz loto meu cã em pau Contando, contando, contando Mas não é de pouco Se tu fala muito é um box na boca A minha novinha é louco tipo a puka Eu tô no estúdio segunda-segunda Cê sabe que eu não paro nunca Cê sabe que eu não paro nunca mano Eu te mando a dica tipo um camaleão Essa puta só vem pra queimar do meu A minha puta nunca vai comparar sem ar A minha puta se acha ela quer se mostrar A minha puta tem ego de mesa A minha puta tem ego de mesa Ela é mica porque eu tô com o quinto Uh Eu pego na boca esse paqui Bocado na minha costa caqui A poça dela é igual o caqui Ela tá sortinha Nem sou tão famoso Imagina se eu fosse Imagina se eu fosse um pouquinho uma hipótica Ela ia querer ter um filho Ela ia querer ter um mini corredor Na prisão liga o rapor E eu tomo a chave de vapor max O seu drip nega de vovô A novinha só quer peça da cocô Ooooooo Ooooooo O MT é a ma parte, ele é o latrão O look é chucrão Eu tô ficando um pouco assim Fumando até ficar burrão Vadia eu não quero amor É que eu só penso no money O que eu falo vira moda Carbone se pega com hana Pate louca tipo a hana Fumando muito tô vendo até pônei Mas sua garoa Vai chover dinheiro se tiver meu nome Ooooooo Ah O o Damn Que Beat é esse Damn Ave Maria Que que é isso mano Caralho Fiquei impressionado com os bit mano E o jeito que ele chega O Fumacê comentou aí, mano Rei do Goofy BR, o que é esse Goofy BR Que você tá falando, não tô entendendo Talvez eu sei Mas não tô sabendo assim agora Mas é isso, mano Ave Maria, o que foi isso, mano Goofy é o estilo musical Mas tipo zoeiro Assim, fazendo uns bagulho Falando umas besteiras Tipo assim, mais ou menos Meio Goofy mesmo, tô ligado Tô ligado desse bagulho Muito foda, mano, essa última faixa aí Que beat, esse elemento Ave Maria, o bagulho sinistro, irmão Sinistro, de fato Vamos ver essa daqui A faixa número 3, agora Hugh The Hunter, Beyoncé Participação, staff Cadenciado como se fosse um reggae Você matou a charada aí, mano Cadenciado como se fosse um reggae E uns quicão sinistro Bateria monstra É isso Nice Ouro na minha, ouro na minha pele Jogo joão na minha bran Ela vende Louis Fendi A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com ouro Eu tenho ouro na minha pele Eu cago joão na minha puta Sempre tá com sério Eu não posso mais chorar nunca Eu não posso mais ser quebrado Eu vou tirar minha mãe do tramo Eu jogo silicone na baixa Eu jogo água na minha chã Fumou pro chuão Essa voa, essa puta não sei lá É que eu tô do céu e no dólar Vai, que se pega o wine Deixa em pilhar Hoje é cara vai, que se pega o wine Dou outro pra minha mãe Porque ela merece Ela só me capa que eu faço o saço Ela só me capa que eu faço o saço Ela só me capa que eu faço o saço Ela não viu a parede ou a trade novela Sempre que ela tá no tédio que eu quero uma novela Ela viu quanta nota que eu tenho dentro da merda Se você deixar todo esse cash Ver now Calma Contra Caramba Calma Eles tem sant Tá Calma 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 Mas essa bunda é gigante Que boa, hein? Melodia foda também Toma Nego emocionado comentar já vi de monte Mesmo que suas amigas lá tem minha DM Não vou te trair nem penso Ou será que eu tô manipulando Ela quer ser alguém normal Mesmo que pareça a Beyoncé Mesmo que só dure uma noite Graba, hein, mano Quero você sem nada às onze Oro da minha pele Jogo, jogo da minha pele Ela vem de Louis A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com ouro Oro da minha pele Brabo esse beat também, mano Tá com sério Toma Ó Mano, só o beat bonito, mano Só os beatzão Diferente, muito brabo, mano Sinista, vixi, isso aqui Eu já sei por esse nome aqui que eu acho que eu vi Alguma coisa nesse sentido aqui Eu falei Meu irmão Não é possível Vamos ver como é que vai estar isso aqui Muito brabo aquele som ali com a participação do Steph Se eu não me engano ele participou do Senna Foi no Senna que teve show dele Acho que a minha mãe tava lá assistindo Ela falou, agora show do Steph, mano Pá Mano, cê é doido Sinistro E aí, ó Chegou muito foda nesse trampo aí O Steph, mano Com essa vibe assim Sei lá, mano Flow muito encaixado Melodia Mano Mano Perfeitinho O bagulho Sei é louco Esteticamente perfeito assim, mano Não tem nem o que dizer, mano Brabo Rio The Hunter Corsa Freestyle Participação Braão Certo? Com esse moleque aí Ele é zica Vamos ver aí Paca Eu corre do que faz a onda Paca Eu corre do que faz a onda Não tem mistério nenhum Sem mistério Eu com meu nega no toque do corsa Cê nebou, cê nebou Meu mano, não força Puta branquela da corda, meu farsa Foi no blow dela que eu perdi minha força Pulo pra norte, eu tenho os contatos Essa maconha afetando meu tato Eu tô nos acessos com o MTV Fato Eu tô nos acessos com o MTV Fato A minha team rabiscando, tipo uma vadeza Com meus nega provando lá na magazine Jogador de chinelo e camisa de time Tiro o Tony, vamo ver como que ele rima Eu lanço tendência A cada segundo aumenta minha influência Mistura no copo que eu faço a ciência Esses moleque não tem minha constância Ela pede, ela pede, mas safira Ela pede, ela pede, mas te inventa Ela pede, ela pede, mas tá balendo Tô fumando o mato, mas não é capim Essa é a tropa dos asas Isso não é capim Eu jogo o de cunche na blush Ela quer ir pra minha casa Ela só fuma um fininho e já quer jogar na minha casa O Rio vem com a placa de racha Vou tacar, vou tacar pau na parte Vou quebrar esse playboy igual os street fight É a tropa dos asas, não vem pro combate Tira esse tune Agora eu quero ver o que o brock vai arrumar Os validos se unem É hoje que a tropa dos asas vai te ensinar Skank me deixou com o dele O meu plug trouxe de LA Mas é que pra você onde tem, eu não sei Só nego old, não fechamos com feio Fechamos com feio, esse mano é feio A novinha me manda uma foto do seio Então toma essa peça da Dioda, baby Sempre tô em goma trampando na tape Tô em goma no pônei aberto Duas novinha que eu taco no Corsa Imagina se eu pego a BM Imagina se eu pego a Mercedes Já fica fácil pão, não é pular na puta Se eu tô com o design com a placa de racha Movimentando dinheiro esse mês Vendendo fit pra comprar mais ice Vendendo fit pra pagar aluguel Vendendo fit pra comprar Chanel Eu tô fumando no quarto do hotel Eu tô causando de fato na festa Tô com o meu nego no toque Você não é bom Meu mano num força Foi no blow dela que eu perdi minha força Foi no blow dela que eu perdi minha força Ela é fora Pancada atrás de pancada E pra quem não sabe Julião tem um Corsa hein mano Essa aqui também pode ser um som do Corsa Vou mandar pra ele O Julião tem um Corsa Olha esse beat mano Meio Parece meio não um melody assim Tá ligado Um pianão ali sinistro Cabuloso Você é doido Participação do Braão Muito foda também mano Alguém falou ali Lançou a referência Vini Malvadez aí ó Brabo demais É isso mano Essa daqui É a número um agora Business Hill The Hunter Hard No Melody É mais ou menos aí ó Aí fumacista Tem que encostar aí Pra passar mais a visão aí Que pelo visto aí você é produção Não é danado Faz a produção né Cachorro do Mangue Cachorro Cadeloso Calma aí Girafo Tamo junto É nóis Vamo ver aí Business Pro Dilê Pro Dilê tá aí ó Tá 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 O meu nego tudo passa na tela Ooooooooooo, cê é doido Ah, minha puta só fuma salada Carburo, e se não acaba Eu deixei esse brok no vago Só quero conversa se o papo for biste Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta, eu emberto De alta costura, eu desanimo moderno Na bússia danzando, eu faço uma bader Música, mono, maconha e mulher Eu me sinto até nos 4M Os men, eu achei que eu não vai A, a, a Fique no roupa, agora só peça da moto Eu tiro minha mãe da aluguel e meu pai dessa coca Pra mim isso nunca que é coca Volto lá pra minha Bahia e compro uma fazenda Nunca mais eu faço sufoco Bahia, diretamente Só, só business Papo de dinheiro Me sinto até nos 4M Hahahaha Ah, minha puta só fuma salada Carburo, e se não acaba Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa se o papo for biste Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta, eu emberto De alta costura, eu desanimo moderno Na bússia danzando, eu faço uma baderna Ah, minha puta só fuma salada Carburo, e se não é sacada Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa se o papo for biste Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta, eu emberto De alta costura, eu desanimo moderno Você tá se eu não faço uma baderna Ah, ah Ah, ah Let's go Let's go Você é louco, brabo demais, hein? E a última da playlist aqui É o videoclipe da Damn, certo? Que eu vou falar pra você aí no YouTube E ver o react completo lá que eu fiz Essa faixa aí separado Certo, mano? Foi um react muito louco também Mano, eu sou me arrepia pra caralho Eu não sei se é, sei lá A escolha de beats do Rio The Runner Não sei se ele sabe escolher E os caras, obviamente, sabem muito produzir E já chega e fala Mano, tô isso aqui, sei lá A conexão é perfeita E o bagulho é daquele jeito, mano Fica com essa impressão assim, ó Do Gabeira Que tá lançando aí Se isso não for foda Eu sou um liquidificador, mano Tá ligado? Como que um bagulho desse não bate, mano? Tá ligado? Tipo assim O bagulho bate, vai bater, filho Isso aqui, isso é louco, mano Quando a galera entender isso aqui Que loucura, mano Esse moleque aí, ele tá diferente, mano Satisfação total aí Rio The Runner Ele deixou um salve lá também Acho que ele comentou até no TikTok lá, certo? Inclusive me segue lá depois Lá no TikTok, certo? Que eu tô lançando vários reacts lá sempre Vários sons E o movimento é esse, mano Você é louco Então temos aí Acho que a melhor mixtape do ano até agora Será? Não sei Mas aí Tá aí Você que vai me dizer Você deixa aí nos seus comentários aí Certo? Direto aí no vídeo Você tem a liberdade de expressão Pode ser que sim Pode ser que não também Tem outras pessoas que tem outros gostos assim Mas o O resumo É que o moleque tá mandando bem Essa é a ideia, mano O moleque lançou um trampo da hora Onde todas as Todas as faixas, mano Tem uma vibe Essa daqui, ó Garoa parte 2 Foi, mano Intensa, hein, pai Nossa senhora Vou até colocar de novo, hein Mano, você duvida que Deus abençoe É o corredor Vadi, eu não quero amor É que eu só penso no money O que eu falo é vida moda Carbona esse beco com honey Parte louca tipo a hana Fuma no boto tô vendo até pônei Passa uma garoa Vai chover dinheiro se tiver meu nome Ah, não, 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 não Isso aqui não dá, irmão Olha aqui, ó Olha aqui, ó O que é isso aqui, ó? 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 Aumentando o produto interno Eles são Aumentando o produto interno Eles sempre falam isso Aumentando o produto interno Eu fumo essa planta, eu hiberno Doideiro, bicho, é doido, mano Da hora demais Esse synth tá muito brabo É exatamente isso aí, mano Sintetizador Esse bicho tá foda E sobre esse novo estilo aí, ó Fumaceia aí Tá passando a visão Que é o Goofy Mais ou menos nesse sentido Se você souber mais alguma coisa aí Rapaziada Tá vendo no YouTube Deixa nos comentários aí Pra somar aí Mas é um estilo assim Que tem uma levada Meio que no reggae ali Mas com a bateria fortuna do trap, entendeu? Então esse é o estilo Goofy Achei muito foda esse bicho, mano Esse estilo assim E tem alguns que é nessa vibe assim Tá ligado, mano? Sinistro Goofy Ele esteja nos dois também Então fica aí Salve aí Dá um salve aí Na rapaziadinha lá do YouTube Fala pra eles comparecerem aqui Assim que possível Porque o movimento, meu filho Ele acontece, certo? Vai lá É, fica esse convitebolado aí Pra você dar aquele Confere lá na mixtape Essa é a vida de um corredor Do Hill The Hunter Certo, mano? Então, EVDC Essa é a vida de um corredor Movimento louco Demorou? Tamo junto, rapaziadinha Fiquem com Deus aí Em breve tem mais reacts de algo completo E é nóis Tchau 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 Tchau